A polícia civil de Cacual conseguiu realizar a captura de dois suspeitos de homicídio que estavam com o mandado de prisão em aberto. A polícia civil de posse de algumas informações anônimas aí com a colaboração da sociedade obteve êxito em cumprir dois mandados de prisão de pessoas que estavam foragidas. Ambos haviam praticado os crimes de homicídio, um na cidade de São Miguel e o outro na cidade de Espigão do Oeste. Um dos homens que estava foragido já estava cumprindo pena por um homicídio em liberdade. Segundo informações que nós obtivemos, a pessoa que estava foragida da cidade de São Miguel do Guaporé ele estava respondendo pelo crime de homicídio em liberdade e durante este período acabou por praticar outro crime de homicídio também.